Bom, galera, e a Globo estreou uma novela nova, o Segundo Sol, e continua repercutindo em rede social, aliás, o que hoje em dia não repercute em rede social praticamente não existe, né? Continua repercutindo a famosa cena do cara no barco. Afinal de contas, quem é o cara que aparece de gaiato ali, deitadão no barco, durante a gravação de uma das cenas da novela? Até agora ninguém explicou. Quem seria esse cara afinal? Sei lá, um refugiado da Venezuela, que não tinha onde ficar e se escondeu ali? Não sei, de repente alguém, o cara queria trolar a Globo, que estava lá deitadão e ia do nada aparecer com uma plaquinha falando Globo Copista, aquele tipo de coisa. Ou então um figurante querendo aparecer. Até agora ninguém explicou nada. Se a gente pensar em algo mais sobrenatural, vai ver uma entidade. O cara deitado ali, paradão, um protetor dos mares, os pescadores, vai saber. Isso remete, aliás, a uma cena famosa dos três solteirões e um bebê. Lembra que apareceu um menino fantasma ali escondido atrás de uma cortina? Até hoje ninguém explicou também. Ou então, algo mais recente aqui do Brasil, o famoso extintor de incêndio esquecido no cenário da novela bíblica, Os Dez Mandamentos da Record. O primeiro extintor de incêndio AC da história. Pô, galera, vamos ficar espertos, né? Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas O segundo sol chegar O segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas O segundo sol chegar Então, o segundo sol chegar